E aí E aí galera, tudo bem? Estamos aqui de novo no DCS World. Estamos aqui com a própria introdução. Mostrou, tem algo muito importante para aqueles amantes da aviação de combate e de simulação. Vamos aqui na página do DCS World, vamos na página de notícias. Beleza! O que temos aqui? O que se segue uma lista de projetos de aeronave que nossos parceiros de valor estaremos trabalhando em 2019? Não esperamos que todos esses projetos sejam lançados. Isso já é esperar. No DCS World é o seguinte, tem muito trabalho, muita vontade e pouco dinheiro. É por isso que os produtos demoram a sair lá, pessoal. Mas vamos ver a listinha aqui. Só atualizar aqui, beleza. Não é o meu forte, mas temos... Espera aí, só reduzir isso aqui. 100%. Demos um MiG-19P, o F-14 que todo mundo já sabe. Um MiG-24P, se não me engano é um helicóptero. Um P-47D, esse aqui é muito bom. Deixa eu ver outras aeronaves. Tem o F-18C, isso aqui é muito importante. Eles vão atualizar algumas coisas no A-10C e no Ka-50. Se bem que no Ka-50 eles precisariam atualizar a parte de sensor. Que voar com ele à noite e atirar alguma coisa à noite é praticamente impossível. Mas, como a introdução mostrou outra coisa, o que eu quero mostrar para vocês é esse aqui. F-16CJ, bloco 50. F-16J, bloco 50. É isso aí, pessoal. Agora o... opa. F-16CJ do bloco 50. O que vamos ter agora para o ano de 2019? Mais uma aeronave. Aqui está dizendo que o armamento e alguns sensores do F-16C são parecidos e até iguais no F-A-18. Então, vamos esperar uma maravilha de aeronave. Olha o sonho que todo mundo está querendo. Todo mundo que pilota o Falcon BMS estava doido para o F-16C vir aqui para essa plataforma. Só que lá no Falcon BMS o que não falta lá é F-16. Então, lá tem várias versões com vários armamentos. Especialmente, só ver um negocinho rápido aqui e mostrar para vocês. No meu canal, é lógico, né? Porque senão a concorrência fica foda. G-B-U-39. G-B-U-39. Calma aí, rapaz. A G-B-U-39. Aqui, ó. Essa G-B-U-39, ela só é usada em algumas versões do F-16C lá no Falcon BMS. Espera aí. G-B-U-39. Beleza. Tem vários vídeos que eu tenho aqui com ele. Se não me engano, só tem um, dois, três. Três vídeos só? Mas faz uma procura na rede que vocês vão ver. Essa arma aqui é uma maravilha de beleza. Se ela viesse aqui para o F-16 do DCS World, já estamos no ganho. Já estamos no ganho. O radar é o APG-68. O armamento é o básico, né? AIM-120. Armas de GPS. Armas de... Nossa senhora. Armas ou munição de GPS ou laser, né? Então, vamos ter uma maravilha. F-16C aqui no DCS World, pessoal. Aqui, como ele está falando, ó. Opa. O F-16C está em desenvolvimento ao lado do F-18C. Ambas aeronaves compartilham uma tecnologia significativa que beneficia ambas aeronaves. Ou seja, o F-16, eu acredito que até no final do ano ele já deve derrascar aí, né? Em outras palavras, vamos ter o F-18, o F-16. O F-18, até no final do ano, eu acredito que ele deve terminar para o menu básico, né? É isso aí, pessoal. Notícia boa, F-16C. Como eu estava comentando, lá no Falcon BMS, existe várias versões de F-16. Por exemplo, tem muitos armamentos. Para quem tem o teatro lá de Israel, as aeronaves de Israel, tem algumas, tem algumas, não. Os armamentos que Israel usa, os F-16 americanos não usam. É bem provável que vai ser o caso aqui. Porque o F-16, esse aqui, o F-16JCJ Bloco 50. Então, ele não vai usar o armamento lá do teatro de Israel no Falcon BMS, né? Mas, é por isso que eu sempre digo, o Falcon BMS tem que ser atualizado e rápido, pessoal. Aquele software está virando um dinossauro. Se não fosse pela, essa aeronave aqui, nem existiria mais. Mas é isso aí, pessoal. Vamos ter aqui no DCS World agora o F-16CJ Bloco 50. Até o final do ano, o bichinho está voando. É isso aí, novidade, notícia boa. E, por favor, clica no joinha aí para levantar o canal, pessoal. Notícia F-16C. Valeu, fui! E, por favor, clica no joinha aí. E aí